mas daí eu queria já pegar um pouco da sua opinião realmente o mercado é assim não dá dinheiro, é muito difícil e agora você conseguiu uma oportunidade única ou é realmente essa questão negativa que todo mundo coloca de falar que não dá pra ganhar dinheiro nisso, que não vale a pena você seguir, que realmente acaba sendo verdade olha, primeiro a gente tem que avaliar quem são essas pessoas que falam que não dá dinheiro são pessoas do meio são pessoas que tentaram pelo menos 5 anos pra ver se estava certo, dedicando horas e horas todos os dias provavelmente não, são simplesmente pessoas que falam da boca pra fora o que elas acham verdade no meu caso não, no meu caso era até meus próprios pais parentes pais que amam mas eles não tem uma profundidade de conhecimento de mercado pra poder falar que não dá dinheiro acho que o mais importante pelo menos nessa parte de escolher a profissão que você falou que muita gente escolhe fazer desenho, pintar e desanima e para se a pessoa desanimou e parou não é porque ela gosta tanto assim de desenho porque a pessoa que se conhece realmente sabe que ela é boa naquilo e ela faz aquilo porque ela ama e aquilo dá prazer pra ela quanto mais ela fizer aquilo mais feliz ela vai estar porque ela está fazendo uma coisa que ela ama não tem essa de ah, não vendeu então eu vou parar de fazer então você está fazendo por dinheiro? você está fazendo por amor ou por dinheiro? porque se for por amor mesmo que você não ganhe nada você não vai parar de fazer porque você ama aquilo lá pensa na coisa que você mais ama na vida fazer é fazer bolo é cozinhar é filmar é escrever pensa naquilo que você faria de graça ninguém te pediu ninguém te encomendou nada mas você está lhe fazendo porque é uma coisa que você ama ou treinar a musculação sei lá, o que for se você escolheu uma coisa assim que você tem certeza que é aquilo que você ama fazer você não vai desanimar na primeira curva você não vai desanimar no primeiro ano que eu não vendeu eu demorei 3 anos pra fazer a minha primeira venda olha só e eu pinto desde 2016 eu fui vender a minha primeira tela em 2019 eu já estava pintando muito bem então não tem que desanimar porque se você desanimar isso é um sinal de que você não gosta tanto daquilo se você tem preguiça de fazer ou de começar um projeto preguiça é simplesmente um sinal você não ama tanto aquilo você não tem preguiça de pegar uma passagem pra Disney ou fazer uma coisa que você ama ou pegar e ir pra uma balada que você ama você não tem preguiça dessas coisas porque você ama essas coisas não dão preguiça preguiça é um sinal de que você não gosta tanto daquilo entendi então pode ser que seja o meu caso a gente está exemplificando em cima dessa história que eu te contei pode ser que eu não ame tanto por isso que eu parei porque senão no mínimo eu poderia ter continuado como hobby e nem isso eu mantive eu concordo contigo mas ao mesmo tempo você pode começar a amar as coisas sem ser desde a infância por exemplo aí eu comecei fiz administração que eu falei pra você aí tive a oportunidade de trabalhar em banco e aí comecei a vender capitalização como estagiário e tal e aí eu comecei a gostar muito de atendimento ao cliente e comecei a gostar muito da área de vendas e a área de vendas foi que me deu a escada pra conseguir subir profissionalmente e depois comecei a me especializar em outras áreas e tal mas hoje é uma coisa que eu considero como eu amo e não necessariamente eu faço como um hobby até porque não exige não faz tanto sentido mas é algo que eu levo pra minha vida de justamente falar com o público é um pouco do que eu tô fazendo aqui no podcast então é um negócio que eu faço até mesmo fora das oito horas de trabalho por assim dizer mas às vezes não ama tanto mas você pode descobrir essa paixão depois eu acho que isso que é legal também eu acho que pode sim descobrir a paixão eu tenho um outro exemplo também de que eu me descobri aos 37 anos que eu tinha uma genética muito boa pra musculação por exemplo é mesmo e aos 37 anos eu virei atleta e eu competi seis vezes no período de um ano e me apaixonei pelo negócio sério? caramba e eu fiz de uma maneira natural que a maioria das pessoas não fazem consegui fazer de uma maneira natural tenho vários troféus expostos ali e é troféu do que? uma coisa que eu fiz aos 37 anos então você pode descobrir outras paixões ao longo da sua vida não precisa ser só o que você gostava de criança e o seu troféu você começou a competir é tal é fisiculturismo é levantamento de peso ai que legal tô vendo nossa um monte mas é levantamento de peso o que que era? é fisiculturismo? fisiculturismo musculação aí você entra no palco com outros atletas e fazer as poses as poses compulsórias sim que legal muito incrível é a gente entrevistou não sei se você chegou a ver depois dá uma olhada nos anteriores ali o Serafim Valle que é artista profissional de artista não desculpa atleta profissional de levantamento de peso e ele já chegou ele chegou a uma época até fazer um pouco de fisiculturismo e tal que ele tava até propenso pra participar das olimpíadas deste ano mas que legal caramba nada a ver uma coisa com a outra desenho e tal com musculação e você acabou descobrindo a tua paixão é nada a ver mas tem um pouco a ver porque não deixa de ser uma arte é o bodybuilding a construção do corpo então é uma escultura se você for parar pra ver se você olha no espelho você o objetivo do fisiculturismo são três critérios principais que é volume de massa muscular tamanho de músculo a definição o quanto você consegue fazer uma dieta que você consegue enxugar toda a gordura e secar chegar definido então volume de músculo e definição e o terceiro é a harmonia do corpo é a simetria é a cima com a parte de baixo se não tem nada muito grande então é uma você tem que ir em busca de uma proporção no teu corpo isso aí é um trabalho mental sabe é um negócio muito legal corpo, mente que funcionam de maneira muito harmoniosa sabe e esse esporte ele tem muito de arte nele eu consigo ver talvez seja por isso que eu vá bem nele também não eu nunca tinha pensado com essa perspectiva sua mas agora que você falou faz total sentido é porque é uma coisa altamente estética então você olha e você tem que apresentar uma coisa bela proporcional sem estar com cara de acabado sem estar ofegante é uma coisa pra você apresentar que te dê um aspecto muito saudável porque esse é o objetivo principal também e esse seu confeccionismo na arte na pintura você usa pro seu próprio corpo é muito barato isso por isso que tem uma relação muito grande aí você deve se olhar no espelho como se fosse um quadro e falar o que eu posso melhorar eu tenho que trabalhar essa parte do braço eu tenho que trabalhar o pescoço é o conjunto é como se fosse uma arte mesmo legal é uma arte e eu vou te falar que a minha transformação que foi em quatro meses fiz um projeto de quatro meses depois eu te mando a foto pra você ver o antes e depois é uma grande diferença assim de forma natural ainda foi desgastante porque foi a primeira vez que eu fiz mas eu tinha 37 anos já sabe então depois que eu fiz isso que eu dediquei pra uma coisa que eu nem sabia que eu era bom e eu consegui um resultado muito bom falei eu vou usar essa mesma dedicação pra o que eu já sei que eu sou bom que é a pintura caramba a transformação do fisiculturismo mexeu na minha cabeça de um jeito falou cara você faz o que você quiser da tua vida porque se aos 37 anos você fez uma transformação desse tamanho você nem sabia que você era bom nisso pega essa mesma dedicação esse mesmo foco e coloca naquilo que você já é muito bom foi o que eu fiz foi o que me deu o start pra eu começar a pintar de verdade caramba que incrível isso depois eu ajudei outras pessoas a fazer transformações de corpo e as pessoas me falaram a mesma coisa isso me impulsionou no trabalho me impulsionou na vida porque você aprende uma disciplina que você não tinha antes e podia ser outra coisa e podia ser outra coisa e trabalho duro dá resultado a questão é a principal aprendizado não foi na questão do fisiculturismo em si mas você vê que se eu consigo isso era algo que eu não imaginava imagina aquilo que eu já sei que eu sou bom que eu faço desde a infância e aí abriu uma trava pra você fazer essa dedicação e fazer as coisas acontecerem é muito legal isso é um feedback muito importante mesmo que há 2, 3 anos que eu não compito eu não deixei de treinar não deixei de fazer dieta porque é uma coisa que eu aprendi a amar e você vicia no negócio porque aquilo te traz um bem estar tremendo depois que você faz o treino é uma sensação de vitória todos os dias quando você se olha no espelho você fala pô eu venci aquela coxinha eu venci aquele engulho aquele pedaço de pizza mas o resultado tá na minha frente do espelho isso aqui é demais então é uma coisa muito legal é difícil demais senão tava todo mundo shapeado por aí mas não é impossível todo mundo pode fazer é uma questão de você ter foco e muita vontade é gostar né ser aquilo que você tem afinidade ver que aquilo lá é realmente interessante pra você e tal mas eu acho que combina a questão do da obra de arte da conquista de você ver nossa consegui chegar no objetivo que eu queria que é uma obra de arte perfeição ali do jeito que eu queria exatamente mas a questão do esporte em si de você estar bem fisicamente de fazer bem pra sua saúde pra melhorar a sua disposição então você consegue casar o útil com o agradável nesse sentido com o físico sim, é um esporte que eu indico pra todo mundo não tem contraindicação não tem idade pra começar nem pra terminar é um negócio pra você fazer até os 80 anos de boa tem velhinho competindo com 70 anos é coisa mais legal de ver então é uma coisa que te ajuda mentalmente espiritualmente te abre abre a tua mente sabe pra outras coisas e é saudável né dieta saudável e na minha cabeça eu pensava assim meu será que eu vou ter que trabalhar em museu porque viver de arte quem que vive de arte vendendo tela é 0,0001% do mundo mas na época você nem tentou você chegou a tentar eu que tentei cara eu nem tentei eu tinha 22 anos adeus o o o o o Obrigado.